Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer o nosso último vídeo de favoritos do ano de 2014 Antes eu queria mandar um beijo pra Renata Guaré Um beijo minha linda, muito obrigada pelo carinho E vambora pro vídeo porque tem muitos produtinhos pra mostrar pra vocês Acho que eu não poderia deixar de mostrar o meu BB Cream da L'Oreal Já que eu usei muito no decorrer desse ano e ainda tenho muito produto aqui Como vocês sabem, eu não gosto muito de base Então sempre eu pinto por uma coisa mais leve E eu amo esse aqui, é o BB Cream da L'Oreal A minha cor é cor média e indico muito a vocês, adoro ele De primer, meus amores, eu amo esse primer da Toque de Natureza Eu preciso até comprar outro que ele já tá acabando, só tem um pouquinho Ele é maravilhoso, ele deixa a pele super aveludada e o melhor Ele realmente desfaça os poros dilatados, eu simplesmente adoro, adoro esse primer E eu tenho ele há bastante tempo, ele dura muito Mas agora eu já tenho que comprar outro que já tá acabando De pó compacto eu uso muito esse da Colortrend Que a minha cor é cor bege médio e ele é muito baratinho, gente E ele já tá acabando, ele já tá me deixando Eu preciso comprar outro urgentemente Que eu não vivo sem pó, gente E eu indico muito pra vocês esse, é muito bom Deixa a pele super leve e super natural, adoro muito De blush, meus amores, eu usei muito esses dois blushes Primeiro é esse aqui, que ele é o da Vivay Ele é um tom de rosinha, bem lindo Eu jurava pra vocês que esse tom de rosa deixava com um aspecto meio esbranquiçado Mas não, gente, ele deixa um aspecto super saudável, super lindo Ele é um tom de rosa lindo, eu adorei ele É a cor 03 da Vivay E o outro que eu usei muito é esse aqui, que é um tom de terra Eu uso pra fazer contorno Ele é a cor 05 Também da Vivay Ele é muito pigmentado, gente Eu digo super pra vocês Todos os blushes da Vivay eu adoro Já ia esquecendo, meus amores, de corretivo Já o segundo que eu compro é esse aqui da Avon Que é o The Outface Ele é uma cobertura média, já que ele é em bastão E ele deixa bem iluminado aqui abaixo dos olhos Que eu acho lindo O ruim é que ele dá um pouco de craquelada Se você tem muitas linhas de expressão abaixo dos olhos Você não vai gostar de nenhuma maneira Que realmente ele deixa o aspecto meio estranho Mas eu gosto muito dele Porque ele deixa a região dos olhos bem iluminada, sabe? Adoro A minha cor é cor bege claro E de paleta, meus amores Eu acho que eu não poderia deixar de citar Já que eu falei no outro vídeo de favoritos Que é a Naked 3, gente Pra quem tem, sabe que essa paleta é maravilhosa, gente É um amor, assim, condicional Que eu tenho com essa paleta Vocês nem tem noção Gente, os tons dessa paleta aqui É simplesmente perfeito Tanto pra tu fazer uma maquiagem de dia Tanto pra noite Tanto maquiagem elaborada Tanto simples É a coisa mais linda dessa paleta E ela é assim, tá, gente? Ela tem tanto de cintilante quanto mate Sem brilho E eu amo essa paleta Eu também não poderia deixar de falar, gente Dessa paletinha aqui, ó Da Fenza Que ela é um quinteto, na verdade Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida Quando ele acabar, gente Eu uso, sinceramente, todas as cores Se eu aproximar pra vocês Vocês vão ver que elas estão bem gastas Principalmente o meu marrom Que eu corri a sobrancelha Eu adoro essa paleta E é a 03 Da Fenza Delineador Meus amores Eu vou favoritar super Esse aqui, gente Olha essa embalagem Que amor É um lacinho Na ponta Achei lindo Eu só comprei pela embalagem Mas eu me surpreendi muito Com a qualidade do delineador É simplesmente maravilhosa Esse aqui é o delineador Da Tango É em gel, gente Já tá uma cratera De tanto que eu usei já Olha que eu não sou muita chegada A delineador Porque eu acho meio difícil Fazer igual dos dois lados Então eu prefiro não fazer Mas o delineador de gel, gente É uma boa dica pra dupla também Que ele não sabe muito bem Fazer delineador tipo E rímel, gente Essa duplinha aqui Não tem pra ninguém Com certeza Esses dois delineadores aqui Que é a T-False e a T-Colossal Se fosse pra escolher um, gente Eu escolheria a T-False Mas se você conseguir comprar os dois Você vai amar o resultado Porque ele deixa os cílios de boneca Tipo os cílios lá na sobrancelha Juro pra vocês Comprem que vocês não vão se arrepender E de batom, meus amores Eu usei muito, né Eu sempre uso nos meus vídeos Esse tom aqui de rosa Que é a coisa mais maravilhosa Eu acho que combina muito comigo Esse tom de rosa bebê Não sei porquê E a cor é a 8 E é o da VINIX Ah, gente Eu uso muito ele E eu adoro E, gente Esse batom aqui Eu só comprei mais ou menos Umas duas semanas E eu vou favoritar ele Como do ano Do século Melhor de tudo Que eu me apaixonei por ele Foi tipo amor à primeira vista Juro pra vocês Que é o batom que eu tô hoje Que é o Doll Da Star Lipstick Que, gente Ele é um tom maravilhoso E ele é mate E ele é muito baratinho Eu paguei nele 4 reais E ele é maravilhoso Deixa eu aproximar pra vocês Ele é simplesmente lindíssimo, gente Tô indignada com a qualidade desse batom E ele não é tipo aquele da Avon Que fala que é mate Mas não é Isso aqui realmente é mate De cabelo, meus amores Gente Eu odiava essa marca Seda Daí eu testei E não parei mais de usar essa máscara Olha Ele é o A função dela é de nutrição Porque ela é Tem queratina e óleo de argã E eu simplesmente indico muito, gente Ela hidratou muito o meu cabelo Deixou o cabelo bem soltinho Do jeito que eu gosto Indico muito pra vocês Ela é o Seda Que era a Force Muito boa, gente Muito boa Por último, meus amores Eu não posso deixar de usar O reparador de pontas Da Nieli Gold Ele é simplesmente ótimo, gente Esse aqui Tem ultravioleta E também É antifreeze Então eu simplesmente Adorei ele Indico muito pra vocês Ele ainda tá bem cheio, gente Porque eu tinha um desse Acabou e eu comprei de novo Então foi isso, meus amores Favoritos Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de clicar em gostei Se inscrever no canal Se você não é inscrito Um beijo E até o próximo vídeo 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 O que é isso?